Então como que é o processo para a gente tirar o ar do sistema? Primeiro a máquina está desligada, né? Porque senão a bomba vai ficar jogando água para fora. O fluxo-stato vai estar ligado porque a máquina está parada. Então aqui a gente coloca a mangueira da mangueira que vem da caixa d'água aqui no retorno, né? E aí nesse outro tubo aqui a gente aguarda até começar a vazar a água dessa forma que tá aqui. Então a gente vem, coloca o tampão. Aperta só com a mão mesmo. Tem que ir no sistema na parte mais alta. Vai na parte mais alta do sistema e aí coloca um registro e aí tira o ar por ele. Agora a gente tá esperando sair a água no ponto mais alto do sistema. Lembrando que não adianta ligar a máquina antes. Não, ele vai dar alarme de fluxo. Então ele tá aguardando encher o sistema agora nesse momento. Então aí fica aberto o sistema até a água começar a vazar por cima no ponto mais alto. Então agora tá com o sistema cheio d'água. Ligou a máquina, ali ainda vai estar aceso o fluxo-stato. Tá com a bomba ligada. Então agora a gente vai tirando o ar aqui, ó. E aí a máquina já ligou, já liberou. Então depois que ligou, deixa mais ou menos uns 3 minutos ele saindo todo o ar que tiver no sistema. Depois é só fechar. Ele vai tá trabalhando normalmente. E aí conforme for faltando água no sistema, ele vai repondo com a água da caixa automaticamente. Aqui também a gente consegue simular o funcionamento da bomba, ver se tá ok. E também se o fluxo de água tá passando. Nesse momento a gente fechou o fluxo de água, então ele vai acender a luz de fluxo-stato. Aqui a pressão da bomba tá alta. Então, liberou o fluxo, a máquina volta a trabalhar. Mais um chiller terminado aqui na Metal Calor. Esse daqui é um chiller 9 multilocal. Tá já em 8 graus. Aqui a temperatura de retorno tá retornando a 10 graus. E qual que é o diferencial nosso aqui? O diferencial é que a gente tem esse banco de carga térmica, né? E a gente consegue simular como se estivesse trabalhando na máquina da empresa. Então, aqui a gente manda a água. Aqui ela aquece. Como se fosse o processo industrial. Ali a gente já mede a pressão da bomba. Retorna. E aqui a gente tá acompanhando, vendo se a máquina tá sendo efetiva. E entregando realmente os 9 multilocal que ela se propõe. Então, esse daqui passou no teste. É uma máquina 9 mil quilocal. Pronto pra trabalhar.